Fala aí, pessoal! Eu sou o Dog do canal Danilo Dog TV e terça-feira que vem, dia 16 do 11, estarei aí no canal Espaço Pesca, batendo um papo com o Patrício, com o PG, sobre pescarias com iscas artificiais. É isso aí, participe, mande sua pergunta. Até lá! Um grande abraço, dia 16 do 11, terça-feira, às 20h. Falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma